Pensa em um tênis super confortável. Este é o Nike Invincible. Com amortecimento máximo, o Invincible 3 oferece o mais alto nível de conforto sobre os pés. Projetado para que você possa impulsionar o seu caminho preferido e voltar para sua próxima corrida sentindo-se pronto e revigorado. Quanto mais suporte o tênis, mais estabilidade ele pode dar ao seu passo natural. Quanto mais amortecimento você tiver sobre os pés, mais suave e confortável será a sua experiência de corrida. Quanto mais responsível o tênis, mais retorno de energia você pode obter a cada passo. Tchau!